Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Começar hoje o Maquia e Fala e bora! Minha cadeira tá ali com o meu roupão de por aqui, gente. Eu tô cheia de espinha, então relevem. Então, gente, eu queria muito falar uma coisa pra vocês muito importante. Tipo, eu vou usar esse aqui da Bruna Tavares. Então, vamos dar um assunto, né? Que eu tô fazendo esse aqui com o Maquia e Fala. Gente, eu já gravei esse vídeo, porém eu acabei editando, perdi, enfim, eu deixei pra lá. E eu acabei não postando, porque eu tinha que editar de novo. Mas eu vou falar de uma forma que vocês consigam entender. Em dezembro desse ano, eu pedi conta, saí do meu serviço. Em dezembro, agora, desse ano que passou, 2022. E eu saí dia 19 de dezembro. E assim, gente, Deus falou pra mim que o meu tempo tinha acabado e que não era pra mim continuar. E eu sou uma filha obediente, então eu pedi conta. Eu, assim, eu resolvi falar pra vocês, assim, porque quase ninguém, sabe? Poucas pessoas sabem, só pessoas que estão mais próximas que sabem. Porque ultimamente eu ando muito, assim, mais reservada, sabe, gente? É até engraçado eu ser reservada. Mas, enfim, eu acabei saindo de lá porque Deus falou que meu tempo tinha acabado e que não era pra mim continuar. Eu ia subir pra outra área, eu ia pra uma área que não era mais o meu setor, que tinha aparecido essa oportunidade. Mas Deus não queria que eu fosse presária. Então, eu acabei pedindo conta. Gente, olha, eu fui muito julgada. Muita gente me julgou, sabe, assim. Tipo, ai, nossa. Tipo, como assim? Que Deus? Muita gente falou que ia passar necessidade. Muita gente falou muita coisa, gente. E, assim, eu saí com fé em Deus, que Deus tem o melhor. E, gente, eu sou muito grata lá. Aprendi muito. Só que quem me segue há bastante tempo sabe que eu não consegui, eu não tava conseguindo ir na igreja. Embora o meu horário fosse mudar, mesmo assim, ia ser muito puxado porque eu faço aula, o meu inglês tá acabando agora. Acabando entre aspas, né, porque eu posso continuar, mas eu não vou continuar. E aí eu optei por sair. Foi muita oração para ver se realmente era isso que Deus queria pra mim. Se era dos planos de Deus. E Deus falou que era pra mim sair, né. Então, eu fiz conforme Deus falou pra mim. Então, julgamento sempre vai ter se eu continuasse independente. As pessoas sempre vão julgar a gente. Mas, a partir do momento que Deus falou pra mim que se eu continuasse, seria eu e eu. Que eu ia resolver as consequências. Ia ter que lidar com as consequências, né. Então, é isso, gente. E eu acho, assim, que eu deveria falar pra vocês que eu gravei um vídeo de testemunho, né. Realmente foi Deus que me colocou lá. E Deus me tirou de lá. Deus falou que era meu tempo que tinha acabado. Então, eu pedi conta e saí. E, assim, gente, é... A gente tem que ser obediente a Deus. E, assim, eu, no momento, não estou trabalhando. Tenho muitos projetos, mas quem sabe é Deus. A gente tem os projetos, mas quem é o dono dos nossos dias, dono dos nossos planos é só Deus. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês deixem aqui nos comentários que eu respondo. Ou me mandam um direct lá no Instagram. Que muita gente me manda sempre direct lá. E eu amo receber alguém sempre mandar. Ai, estou com saudade, continuo gravando. E eu amo receber, gente. Pode mandar. Que eu amo. E, assim, eu queria... Eu resolvi gravar isso só pra falar isso pra vocês. Porque eu estava me sentindo que eu estava traindo vocês de alguma forma. Porque vocês sempre acompanharam, né. Sempre vocês acompanharam quando eu estava desempregada, quando eu comecei a trabalhar. E eu fiquei lá três anos e pouco, né. E foi uma empresa muito boa pra mim. Nossa, me ajudou muito, gente. Realizou muitos sonhos que eu tinha no papel. Através dessa empresa eu consegui realizar. Visitar meus parentes através dessa empresa, né. Assim, não é com fruto do meu trabalho, né. Que aí eu saí de férias eu consegui pagar. Fazia só uns anos que eu não via minha família. E, assim, eu entrei lá porque foi Deus que me colocou. E Ele falou pra mim sair. E eu, por ato de fé, saí. E é isso, gente. Eu quero falar pra vocês que a nossa vida sempre está nas mãos de Deus. E a gente confiar. Inclusive, eu estou me arrumando agora pra ir nascer. Que vai ter hoje na minha igreja. E aí eu falei... Eu já estou até pronta, gente. Só estou fazendo maquiagem. E, gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês é... O nosso melhor amigo sempre, sempre vai ser Jesus. As pessoas, gente... Elas falam uma coisa mais do que está no coração. Só Deus vê. Então, assim, é... Se é isso, sempre Jesus. Se Jesus falar, continua, continua. Se Jesus falar, para, você para. As pessoas, elas falam umas coisas, mas, às vezes, é de boca pra fora. E Jesus, Ele não é assim. Jesus, Ele sempre vai querer o nosso melhor. Às vezes, a gente acha que não é. Que Jesus não está vendo a gente. Que não é. Mas, Jesus sempre está. E o Pai que ama, corrige, né. E, então, assim, é... Ter fé em Jesus, que vai dar tudo certo. Sempre orar. Sempre buscar a resposta em Jesus. Sempre. E é isso, amores. Eu vou acelerar o vídeo pra ir rápido agora. Então, amores, eu terminei a maquiagem. Eu fiz um delineado, que eu amo. Fazer um batom, base, blush. E rímel só, gente. E acessório, aliança. Relógio. Vou passar a pulseirinha também. Esse é o look, então, gente. Coloquei essa blusinha. Esse cinto. E essa saia midi, que ela é de tweed. Que é um paninho mais grossinho. E ela é assim. E esse escarpão. Ele é assim, né. Eu adoro escarpão com saia midi, que ele dá uma alongada, né. Já que eu não sou tão alta assim. Ficou assim, gente. Cabelo, eu já tinha secado antes. É isso. Então é isso, amores. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe aqui nos comentários. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.